Um vídeo diferente, gente. Eu tô no Ouro 6 ainda. Eu vou gravar meu vídeo. Bora começar. Então, galera, como eu posso dizer, eu tô com 23 diamantes. E olha que eu nem recarrego. Vou iniciar o jogo. Meu personagem é o Miguel. Quem quiser me adicionar, pode ouvir meu nome aqui. Davi Montes Júnior. Esse cara não aceita, mano. Vou jogar com uma pessoa aqui. Uma hackeada. Promessa. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí De boa? E aí 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 E aí